Hello, amores! Vamos falar de blazers? Eu adoro blazers, sou apaixonado. E eu sei que tem gente aí que tem um blazer para cada dia da semana, é ou não é verdade? Eu, se duvidar, tenho um blazer para cada dia do ano. Ok, já sei, vai vir um monte de comentário aqui embaixo. Ai, Rodrigo, pra que tanto blazer? E aí eu devolvo a pergunta pra vocês. Pra que tanta corrupção no nosso país? Pra que tanta guerra no mundo? Pra que tanto desmatamento na nossa Amazônia? Eu acho que os meus blazers não são problema do mundo. Eu prefiro gastar o meu dinheiro comprando blazer do que gastar dinheiro usando droga. Então bora lá que eu vou mostrar tudo pra vocês hoje. A minha coleção de blazer, os meus blazers preferidos e ainda vou fazer aquele top 5. Então roda a nossa vinheta porque o My Closet em detalhes está no ar. E eu tirei alguns hoje da Arara pra mostrar pra vocês. Não tirei todos porque tem alguns blazers que eu uso que não fazem parte da pauta de hoje. Sim, da próxima pauta que são paetes. Ok? Então hoje eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, como que eu organizo os meus blazers no meu closet para que quando eu quero eu venho e acho rapidinho. Eu organizo assim, ó, fazendo cartela de cores. Então é do bordô, vermelho, o rosa forte, o rosa goiaba. A cor de blazer que eu mais tenho é preto. Tenho muitos, não sei quantos. Nem estão todos aqui. Laranja, amarelo, amarelo clarinho, verde militar, verde musgo e assim sucessivamente. E ainda aqui na minha esquerda, ó, tem os blazers, por exemplo, dessa cor, que é a cor que eu tô hoje, que são cores mais clarinhas, mais sóbrias com os champanhe. Ah, as pessoas falam, né, tipo cremezinho, beijezinho, nude e tal, não sei o que, não sei o que. Eu chamo de champanhe porque eles são nem branco, nem amarelo, nem bege. E ainda tenho os pretos. São muitos e eu quero mostrar alguns pra vocês a partir de agora. Pra começar, tem esse meu, que eu tô usando hoje, é, todo aqui com o peito de fora, todo uma, né, tipo, uma ousadia. Esse é um blazer masculino, na verdade, esse é um paletó masculino. É uma marca brasileira, ele é 100% linho. Eu adoro as peças de linho, porque linho se ajusta, né, o linho fica bonito no corpo. Então, assim, pra quem até dizia, ah, ele não usa nada masculino. Tô usando hoje, por exemplo, ó, um blazer, um paletó masculino. Então, nessa linha de cores aqui, por exemplo, eu tenho esse também. Tipo, muito obreira da igreja, né, mas eu adoro ele, porque esse, ah, eu posso apresentar o programa com ele. Ele tem um tecidinho tipo linho, mas não é linho. Então, é nessa mesma cartela de cores que eu tô mostrando pra vocês. Tem esse aqui, que é de alfaiataria, foi feito exclusivo. Ele é de um tecido meio que um, ai, meu Deus, eu acho que eu não vou lembrar o nome desse tecido. Ele é meio dourado, meio beige, meio marronzinho, enfim. E ele tem toda uma estampa, assim, uns arabescos bem bonitos. Gola de veludo preta, adoro. Esse aqui já usei e muito. Tem esse, que também é de linho, quase da cor desse um pouquinho mais claro. Esse eu comprei na Zara. Adoro ele, lindo. Já apresentei o programa com ele também. Acho ele babado. E esse eu não uso só pra apresentar o programa. Esse eu já usei pra viajar, já usei pra, enfim, sair à noite com os amigos, uma coisa assim. Coloca um jeans rasgado, super bacana. Tem esse aqui, que tem toda uma transparência nas costas de tule. Adoro ele. Ele é de um tecido bem engomadinho, assim, não chega a ser um tafetá, nenhum... Enfim, eu não sei que tecido é esse, mas eu gosto muito dele. É uma marca... Elementes. Elementes é uma marca muito boa de roupa. Enfim, e ele tem também a mesma transparência de tule aqui nos braços. Ele é manga 3 quartos e ainda tem uma abertura bem bacana aqui. Esse eu usei recentemente pra fazer algumas fotos. As fotos foram para o quê? Deixa eu ver, pro site? Pode ser. É, alguma coisa assim. Tem esse aqui, que ele é tipo um smoke. Esse é um blazer importado. Ele não é daqui. Eu acho que ele é francês, viu? Enfim, ele tem essa gola maravilhosa. Tipo de smoke de um setinho maravilhoso, que eu nunca vi. Na gola, a mesma coisa. Os botões também. Um ombro que super se ajusta, se ajeita. Com esse blazer eu fiz também, com essa mesma proposta que eu tô hoje. De peito assim, amostra, né? O decotão, sem camisa por baixo, sem nada. Coloquei só um colar. Fiz fotos para o livro. E também fui uma vez de júri num desfile de moda. Usei ele aqui também. Esse é um dos meus preferidos. Ele é no estilo Chanel, mas ele não é um Chanel. Esse eu comprei numa loja dessas de shopping, bem, bem comuns. E o que eu gosto nele é que esse zíper, ele abre todo, sai e vira um casaquinho curtinho aqui. Às vezes eu abro só metade do zíper, como já fiz e já postei foto do look. E fica muito legal. Fica uma peça super diferente. E ele tem esse tecidinho meio quadriculado, assim, feito a linha, né? E todo desfiadinho. Ele não tem acabamento. Ele é todo desfiado nas pontas, nos bolsos, enfim. Adoro a proposta dessa peça. Esse aqui é um dos mais alinhados que eu tenho. Ele tem um recorte bárbaro, maravilhoso. Chega chegando também. Tem um ombro perfeito. Eu já usei esse blazer várias vezes. No programa, em fotos, em eventos, encontros, assim, tipo, importantes que eu fui fazer. Por exemplo, com a Mara, já usei esse. Com a Joelma, já usei esse blazer também. Então, eu super adoro essa peça. É um dos meus preferidos. Bom, já tô dando dica aí do meu top 5, né? Esse aqui é maravilhoso. Ele é todo num cetim. Ele também é, ele é, ó, atelier parisiense. Ou seja, é francês. Tudo vem de fora. As amigas trazem pra mim, donas de loja, enfim. Adoro ele. Adoro. Ele tem um amassado super natural que é dele. Se passar, fica feio. E ele tem a calça dele também. Esse aqui, gente, super importante. Fiz a capa do livro com ele porque ele é um conjunto. Tem a calça dele também. Então, eu fiz as fotos da capa do livro e ainda coloquei um cintão azul aqui pra marcar bem. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês os pretos. Gente, preto, vocês vão dizer, ah, mas é tudo igual os pretos. Não tem diferença nenhuma. Bom, esse aqui é um basiquinho, sequinho, tipo, pra usar assim, dia a dia. Usa à noite, vai no evento, vai no jantar. Vai, qualquer coisa. Esse é da Fórum. Adoro essa peça. Acho linda. Eu confesso que eu ainda nem usei. E o legal desse blazer, que é um pouco diferente dos outros, é que ele tem botão quase até em cima. Então, você pode fechar até em cima, coisa que muitos dos outros blazers que eu uso não tem. Bom, essa peça aqui eu sou apaixonado. Tá até sujinha de maquiagem na gola ainda, porque eu acabei de usar ela esses dias atrás no lançamento dos meus cílios postiços. Então, mesma proposta do Smokey também. Gola de cetim. Ela tem um forro, não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas ela tem um forro lindo de seda, todo trabalhado. Gente, isso tem um recorte tão bonito. Vestiu, ficou bonito. É um recorte maravilhoso. Adoro essa peça. Esse aqui também, importado, todo bordado, à mão, com vidrilhos, canutilhos. Enfim, adoro. Eu nem sei de onde esse veio. Também foi uma amiga minha que trouxe, se eu não me engano, foi a Simone. E esse blazer aqui eu já usei ele várias vezes, assim. Talvez não tenha parecido tanto com ele, mas eu gosto dele, assim, pra ir em festas, pra ir em shows. E com esse blazer que eu entrevistei os meus amigos, o Hugo e o Thiago, aqui no programa Rodrigo Show. Então, assim, tipo, amo essa peça. Ela é toda dura, toda, sabe? Ela tem, assim, uma certa imponência. Gosto dela, desse blazer. E, assim, super top. Vai ser difícil hoje fazer o meu top 5, viu, gente? Pode ser um top 10, por exemplo? Adoro. Ah, esse aqui dispensa qualquer comentário, né, gente? É um blazer também no estilo Chanel. E esse também foi um presente que ganhei da minha amiga Simone Nogueira. Todo bordado à mão, gente. Todas as bolinhas, as estrelas, todas essas formas geométricas. Essa gola inteirinha bordada no canutilho e no vidrilho. Gente, o punho, os botões, tudo bordado. Isso é uma maravilha, isso é lindo de viver. Isso aqui não precisa nem vestir, você só joga por cima, acredita e vai. Então, vamos aqui nos coloridão agora. Esse aqui, por exemplo, é um blazer super vintage. Eu comprei ele num brechó na Augusta. Um brechó caríssimo, o olho da cara, gente. Não vou nem indicar o brechó porque é um horror, é um absurdo os preços. Pra brechó, deveria ser até um pouco mais barato. Mas é um brechó que vende realmente peças muito caras. E esse aqui eu comprei lá. Super acinturado, tem uma ponta aqui, vocês estão vendo essa ponta? Olha que coisa diferente. Ele é um blazer louco. Também todo no veludo alemão, adoro. Vermelho. Acho que é o único blazer vermelho que eu tenho. Não tenho outro. Esse é o único. Esse aqui eu usei, por exemplo, pra fazer o Divas que Inspiram. Eu não lembro qual foi a homenageada desse dia. Sandy. Uma peça linda. Já estive também, não lembro se foi entrevista, o que foi que eu fiz com a Mara. Que eu tava com ele também. Enfim, adoro. Adoro essa peça vermelho. Vermelho é a minha cor, é a cor do meu signo, né? Então, eu deveria usar até mais vermelho, porque cabelo loiro, aquela coisa toda. Eu acho que o vermelho fica legal. O que não fica legal pra cabelo loiro é amarelo. E eu adoro amarelo, ó. Tá vendo? Eu uso mais amarelo do que vermelho. Esse aqui, ele é um exclusivo. Corte de alfaiataria. Ele não tem fogo. Por dentro, o tecido é mais bonito do que por fora, porque ele é brilhoso, tá vendo? Não sei nem que tecido que é esse, mas é uma coisa, um espetáculo. Adoro essa peça. Já apresentei o programa Rodrigo Show com ele. Já fiz os 50 fatos sobre mim com ele. Uns botões aqui, super legal, com umas âncoras. Esse mandei fazer assim, ó. Sob medida. Ombreira é comigo mesmo. É só eu e o Renato Aragão. Adoro uma ombreira, gente. E essa aqui, perfeito. Perfeito. Esse blazer realmente é a minha cara. Esse é um blazer da marca Marela. Marela com dois L's. Made in Italia. Adoro. É um blazer italiano. Ele parece um veludo, né? De longe. Ele é um tecido meio aveludado. Já usei também no programa Rodrigo Show. Adoro essa peça. Ela veio de lá, uma amiga mandou pra mim. Adoro. É assim, uma peça que eu gosto muito. Não sei se é uma das minhas preferidas, mas gosto pra caramba dele. Esse aqui é outro. Um blazer 100% linho. Dá pra usar no verão? Dá porque o linho é legal pro verão. Por exemplo, você vai sair à noite, vai num jantar com os amigos, vai num encontro com as amigas. Um jeans rasgado, uma regatinha por baixo. E ele, gente, super legal. Ele é bem acinturado. Aqui atrás dá pra ver. Super bonito. Tem bolso. Ele, ao mesmo tempo que ele é vintage, ele é super moderno. Ele tem uma lavagem legal. Gosto dessa peça também. Esse aqui é um básico verde militar. Tem essa coisa que parece roupa de príncipe, né? Nas costas. Dois botõezinhos. Um recorte impecável. Fenomenal. Adoro. Ele é da Lelys Blanc. Adoro, gente. Esse aqui eu já usei. Ah, já usei também fotos para o livro. Gente, foram feitas mais de duas mil fotos pro livro. Tô ficando chato já que eu já fiz pro livro. Fiz pro livro. Como se eu só tivesse feito esse livro na vida. Mas, eu acho que essa peça... Aliás, eu tô falando das fotos, né? As fotos foram feitas mais de duas mil fotos. Então, eu usei roupa pra caramba. Teve foto que nem entrou no livro, enfim. Mas esse aqui, adoro. Lucho puro, né? Esse aqui, confesso que eu não gosto muito. Mas ele também é da Fórum. Gosto. Comprei porque ele estava na promoção. Acho ele bonitinho. Mas, assim, não é o meu modelo preferido de blazer. Eu acho que eu fico, assim, mais introspectivo com ele. Talvez por causa da cor, que não ajuda muito. Porque eu gosto de coisas mais, né? Alegres. Chega chegando. Então, esse aqui, como ele é um verde musgo, um verde mais escuro, não sei. Mas, vou usar. Uma hora eu jogo ele com lenço de bolinha, já era. Esse aqui é uma peça que eu gosto. Ele é tipo linho. Também. Meio que um tecido de estopa, assim. Ele é engraçado, né? Não gosto muito dessa proposta dos bolsos aqui. Tipo, eu acho que até vou tirar esses bolsos um dia. Mas, eu gosto da peça, assim. Poderia usar ele amarrado. Poderia usar ele por dentro da calça. Porque eu sou desse. Eu boto o blazer por dentro da calça. A única pessoa no mundo que faz isso sou eu, tá? Se fizeram, estão me plagiando. Mais um importado que não fala português. Esse aqui veio de Nashville. Terra do country americano. E ele, gente, é simplesmente um blazer azul. Eu gostei dele. Vocês conseguem ver daí as taxinhas? Ele é todo cheio de taxinhas, assim. Muito bacana. Gostei desse blazer. Esse aqui é o samba. É o próprio carnaval, gente. Dá só uma olhada. Manga preta, gola, azul. Um lado dele é roxo. O outro é rosa. E, como se não bastasse, os bolsos são amarelos. Um carnaval? Tipo, onde eu vou com esse blazer? No programa Rodrigo Show. Porque se eu for em outro lugar, gente, vou chamar muita atenção. Se botarem um narizinho em mim, eu viro o palhaço da festa. Mas eu gosto dele. Eu acho uma proposta boa esse colorido também. Super jovial, alegre, pra cima. Tipo, adoro. Gosto dessa peça também. Já usei uma vez e não tenho coragem de se fazer dela, porque é uma peça diferente. E eu gosto de tudo que é diferente. Você já usou um blazer na praia? Pois eu já, gente. Gravei o especial de verão. Em pleno mês de janeiro. Um calor do cão. E eu usei esse blazer aqui. Tudo bem, é um blazer fininho, assim, bem legal. Usei com um shortinho rasgado, meu amor. Ó. Acreditei. Todo mundo me olhava e dizia, quem é aquele doido de blazer na praia? Eu. E ainda botei o chapéu. Olha, gente. Eu já inventei cada coisa. E esse aqui adoro. Eu já usei ele no programa Rodrigo Show. Já usei pra foto também. Gosto muito dessa peça. Outra que também não tem coragem de se fazer por causa dessa estampa. Também é importado. Não é daqui. Dificilmente a gente vai encontrar, né? Ó. Made em Estados Unidos. Adoro. Não é lindo? Todo colorido. Ah, esse aqui é o que para tudo. Para o trânsito. Porque tem até a calça dele, gente. É um conjunto lindo de uma marca chamada Bebeche. Bebeche. Sei lá. Não sei que marca é essa. Nunca comprei nessa loja. Mas esse aqui, gente. Esse vai para o meu museu. Se um dia eu fizer o museu da minha história. Por quê? O que que acontece? O que que tem esse conjunto de tão especial? Eu ganhei de presente de Mara Maravilha. É. Era dela. Um dia que eu fui na casa dela. Aí tava lá no closet dela. Olhando as coisas. Ah, eu reconheci esse blazer. Ele disse. Ah, esse blazer você usou em tal programa de TV falando de tal coisa. E aí, ela disse. Isso serve você? Eu disse. Olha, eu acho que serve. É. Esse blazer era da fase que eu estava mais gordinha. Não sei o que vai. Se servir, pode levar. Adorei, gente. Serviu. Eu fiz servir na hora. Emagreci 10 quilos na hora pra poder entrar no blazer. E ela me deu de presente. Eu adoro ele. E eu cobri meu microfone. Ninguém tá ouvindo o que eu tô falando. Mas eu adoro esse blazer. E esse aqui, que não é caldeirão do Hulk. Mas é uma loucura, loucura, loucura. Gente, olha isso. Todo listado. Parece os bananas de pijama. Mas, gente. É um blazer. Também lá de fora. Lá da gringa. Adoro ele. Adoro. Ele é molinho. Ele é leve. Dá pro verão. Dá pro outono. Enfim. Eu já usei ele amarrado aqui. Já usei. Gente, é uma das minhas peças preferidas. Não sei porquê. Mas eu amo essa peça. Pode isso? Eu amo esse blazer, gente. Eu tenho um caso de amor com ele. E por último, e não menos importante. Esse aqui, gente. Vocês conseguem ver daí? Conseguem, né? Vou até aproximar mais. Esse blazer listrado. E o forro é de bolinha, gente. Olha ali. Olha que coisa. Que graça essa peça. Isso dá uma fotografia tão bonita, assim. Eu adoro, gente. Ele é lá de fora também. Amo. Da Rampage. 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 Sei lá. Made in Estados Unidos também. Adoro. Acho linda essa peça. Não sei agora da qual que eu gosto mais. Acho que de todos, viu? Bom. Como eu falei pra vocês. Vai ser muito difícil fazer um top 5 de blazer, viu? Um top 5. Escolher só 5 entre os meus blazers. É difícil. Porque eu amo todos. Amo todos. Sempre quando eu faço faxina no meu closet, por exemplo. Eu consigo eliminar muita coisa. Elimino calça. Elimino camisa. Elimino bijuterias. Elimino... Elimino... Elimino é bom, né? Elimino sapatos. Elimino tudo. Mas os blazers sempre ficam. Adoro. Um ou outro, assim, que eu vou gostando menos. Que é o caso daquele, né? Lá da fórum verde. Aquele é uma hora e vai. Mas, assim. O resto, gente. Eu tenho realmente verdadeiro caso de amor com eles. E vamos para o nosso top 5. Em quinto lugar, eu vou deixar esse aqui, gente. Que foi o meu primeiro blazer. Usei em tantos momentos especiais da vida. Adoro ele. E, assim, tipo, é uma peça que realmente... Que eu guardo mesmo para, às vezes, só ficar admirando. Se vocês pudessem ver de perto, mas é tão difícil porque fecha a câmera, não pega mesmo assim. O tecido dele é uma coisa incrível. Eu lembro que na época que eu fui fazer umas filmagens, não queriam fazer merchan para nenhuma marca. Foi tirada a etiqueta e eu me arrependo até hoje. Hoje em dia eu não tiro etiqueta mais nenhuma das minhas roupas. Mas, na época, eu era tão tonto que eu deixava fazer tudo. Enfim, então, eu amo essa peça. Poderia até deixar em menos lugar. Mas, tem uns aqui muito importantes realmente. Então, quinto lugar para esse aqui. Quarto lugar, esse aqui. Que também tem um super recorte. Adoro ele. É dificílimo de me desfazer dele, jamais. Tem todas umas costurinhas. Enfim, alta costura, com certeza. Feito assim com muito carinho. Parece que foi feito à mão, peça única. Então, amo. Então, eu deixo ele na quarta posição. Em terceiro lugar. Esse aqui, gente. De veludo. Todo bordado. Todo trabalhado. Enfim, amo ele. Não sei porquê. Caso de amor mesmo. Adoro. Enfim. Amo. Amo de paixão. Super feliz. Momentos muito felizes com ele. Então, eu coloco o tipo preto. Sempre emagrece. Aquela coisa, né? Gosto muito. Em segundo lugar. Esse aqui, gente. Esse é uma paixão. Uma paixão na minha vida. Adoro. Esse foi, acho que a Deise que trouxe para mim. Ai, Deise. Obrigado. Uma das melhores coisas que eu gosto. Que eu gostei de ganhar foi esse blazer. Então, o segundo lugar para ele. Que lhe dá com tudo. Amo. Já usei tantas vezes. Esse que foi o recente que eu comprei. Que foi no lançamento dos cílios com ele. E esse outro smoke aqui também. Eu abri o show da Simoni com ele. Enfim. Então, essas duas peças. Em primeiro lugar. Amo, gente. Então, ficou assim. Quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro lugar. Vocês gostaram do meu top 5? Gostaram do programa também? Estão gostando do quadro? Eu estou amando mostrar para vocês. Estou amando dar dicas. Se vocês querem falar mais sobre blazers comigo, vamos falar. Deixa o comentário aqui embaixo. Eu vou contar para vocês algumas lojas muito bacanas. Que eu conheço na José Paulino. Em São Paulo. No Bom Retiro. Enfim. Alguns brechós bacana. Que você pode estar comprando seus blazers. Tem umas lojas tipo Outlet. Lojas em shopping. Que tem uns blazers legal. E eu posso estar contando tudo isso para vocês. E eu espero vocês aqui na semana que vem. Com mais um My Closet em detalhes. E a gente vai falar, gente. De brilho, glamour e poder. Paetês. Vou mostrar tudo que eu tenho de paetê para vocês. Porque é um tecido também. Que eu amo de paixão. Então, vamos falar de paetês, né? Um beijo para vocês. E essa dança vai deixar com você. E com o seu coração. E essa dança vai deixar com você. 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 Obrigado.